Oi Alexandre, estou aqui novamente hoje para ensinar uma técnica bem simples para reeducar a sua respiração, fazendo com que as pessoas retomem a sua respiração abdominal, onde se concentra a maior parte da quantidade de ar dos seus pulmões na parte abdominal e essa respiração com o passar do tempo, com excesso de estresse, de tensão, as pessoas ignoram e perdem essa parte da respiração baixa. Eu vou explicar uma técnica bem simples para que as pessoas reeduquem sua respiração e retornem a respirar com a parte baixa do abdômen e em seguida uma postura invertida bem simples para que as pessoas possam relaxar após um dia de trabalho. É uma postura que ajuda bastante a aumentar a qualidade do sono, do relaxamento em si, diminuindo a quantidade de estresse e melhorando a qualidade de vida das pessoas, que é o nosso principal objetivo. Então vamos começando. Essa técnica respiratória, ela deve ser feita deitada, deitada para que a coluna esteja completamente apoiada contra o solo, alinhada. Eu uno meus joelhos, separando suavemente meus pés e primeiramente, sem ar nos pulmões, eu uno a ponta dos dedos médios sobre o umbigo, sem ar. Quando eu inspiro só com a parte baixa abdominal, meus dedos se afastam. Quando eu exalo, meus dedos se unem. Durante esse trabalho, por cinco ou dez minutos, eu vou manter a minha respiração só na parte baixa abdominal. Essa técnica, além de acalmar a mente, revitaliza todos os órgãos abdominais, realiza os reativam a musculatura diafragmática, responsável pela respiração. E esse movimento abdominal que a respiração proporciona, massageia e estimula todos os órgãos abdominais, melhorando a digestão, eliminando uma grande quantidade de toxinas no nosso organismo. Em seguida, vamos passar a uma postura invertida, utilizando o auxílio da parede para que traga mais segurança e mais comodidade as pessoas. Sento com meu corpo lateralmente contra a parede, estiro o braço e vou levando as costas contra o chão e elevo minhas pernas contra a parede. O cócci toca a base da parede, toda a coluna apoiada contra o solo. Flexiono os joelhos, levando a sola dos pés contra a parede. Pressiono os pés contra a parede e elevo o quadril e levo as mãos à região lombar. Estiro as pernas acima. Mantendo o quadril elevado, todo o peso se mantém sobre os ombros. O pescoço se mantém relaxado. Como eu já tinha dito, as posturas invertidas rejuvenescem, fortalecem a musculatura do coração, flexibilizam veias, artérias, são muito indicadas no tratamento de varizes, varicoides e outras doenças da circulação sanguínea. Trazem uma grande quantidade de sangue para o cérebro, tranquilizando a nossa mente e acalmando todo o sistema nervoso. Para retornar da postura, tire as mãos da região lombar e vá simplesmente deslizando os seus pés na parede. O quadril vai baixando. Em seguida, leve as coxas ao abdômen, abrace as pernas e relaxe. Feche os seus olhos e permaneça alguns instantes. Em seguida, vire o seu corpo para o lado direito, apoie a mão esquerda no solo e senta de uma maneira confortável, buscando alguns instantes de silêncio e de tranquilidade. Essa técnica de respiração, além de te devolver a consciência respiratória da parte baixa abdominal, trabalhando a musculatura diafragmática, todos os órgãos internos abdominais se beneficiam, são revitalizados. Essa técnica tem uma ligação direta com a mente, que proporciona uma tranquilidade, uma calma, baixando o ritmo da sua mente, aumentando a sua capacidade pulmonar, aumentando o nível de oxigênio no seu sangue, melhorando toda a saúde do seu organismo. E é muito importante salientar que as posturas invertidas não devem ser realizadas por mulheres durante o período menstrual. Essa é a principal recomendação. Miami, um sonho agora ao seu alcance. Compre aqui no Brasil, com segurança e privacidade, lindos imóveis em Miami e Orlando, próximo aos parques da Disney, com preços incríveis. Imóveis que podem ser adquiridos hoje por até um terço do seu valor original, mobiliados ou não, e com possibilidade de financiamento de até 30 anos. Aproveite esta oportunidade para investir com alta rentabilidade, proporcionando incomparável lazer a você e sua família. Não perca tempo, marque sua visita ou nós vamos até você. Bras Invest USA, o melhor investimento em Miami. Faça a melhor escolha. Premium Asec Lavanderias e Tinturaria. Lavagem a seco e úmido. Coletas e entregas sob consulta. Vestuário, edredom e cobertores. Tapetes e cortinas. Lavagem e hidratação de couro. I SOS Costura. Tingimento especializado. Premium Asec Lavanderias. Visconde de Nacarum, 371 Centro. Em frente à Rua 24 Horas. E Nicaragua, 461 Bacacheri. Processo ecologicamente correto. 3322 0092. Surpreenda-se. Os novos sabores do mar chegaram em Curitiba. Donasta Frutos do Mar. Comida saborosa. Altíssima qualidade. Camarões, peixes, petiscos, saladas, sopas, carta de vinhos. De terça a sábado, almoço e jantar. Domingo, almoço. Donasta Frutos do Mar. Surpreenda-se. Reservas, 30167010. Saúde e respeito com seu corpo. Nereida Estética. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.